Era o fim de uma angústia que durou 41 dias. Quando eu li, todos os exames são conclusivos, no sentido que houve de fato essa troca. Elas levaram os bebês trocados para a sua casa, para a sua residência. Os meninos nasceram no dia 29 de dezembro. A possibilidade de troca foi descoberta por uma recepcionista, que notou um erro nas pulseiras de identificação, depois que as famílias já tinham saído do hospital. A direção da unidade foi comunicada e decidiu afastar quatro funcionários. Houve uma quebra de protocolo em algum momento. A gente não conseguiu identificar quem foi o responsável por essa quebra de protocolo, mas a gente sabe que houve. A gente sabe que na hora da entrega desses bebês para a mãe, saindo do centro cirúrgico, houve essa troca. Com o resultado do exame, o juizado da infância e juventude poderia ter determinado a destroca dos bebês. Mas as famílias decidiram corrigir o erro por conta própria, ainda na delegacia. Depois de uma hora e meia de despedidas, os pais foram para casa, levando nos braços os filhos biológicos. Minha esposa, desde quando ela engravidou, a primeira coisa que ela falou, para quando o neném nascer, mas a gente não pôde assistir o parto por conta do desdato da Covid, a coisa que aconteceu é que trocaram a criança nossa. Realmente trocaram a criança nossa. Fui trocada. Jussiara, uma das mães, ficou feliz por levar para casa o filho, mas comovida por deixar a criança que ela cuidou por mais de um mês. E como é que trocarem pela outra criança? Do mesmo jeito, vou amar ele como vou amar esse aqui também.